Música Mais um jogo do Flamengo pela Copa da Primeira Liga, Zé Ricardo escalou o time assim Muralha, Donati, Rodney, Juan, René, Márcio Araújo, Coelhar, Gabriel, Berrio, Everton e Leandro Damião Um time alternativo, aí o banco praticamente só com jogadores da base E aí começou o Flamengo atacando E essa aí foi uma oportunidade do Everton A bola foi com a perna direita, não foi com a esquerda E ele não conseguiu finalizar legal, né? Não pegou na veia Você vê aí, bom lançamento Aí a jogada, finalização E aí mais uma jogada do Flamengo O lance do gol, o passe do Berrio E o gol do Gabriel É engraçado, né? Até falar isso, o gol do Gabriel É belíssimo o passe do Berrio Se você olhar no replay O Leandro Damião não chega E o Gabriel marca o gol Aí agora um ataque do Flamengo E olha a lambança que fez a zaga do América Mineiro E o Flamengo não conseguiu aproveitar Infelizmente O Everton perdeu um gol de cara E aí a chegada do América Mineiro Mas vamos combinar que o jogo não teve lá Uma grande qualidade, né? Mas... Pelo menos aí o time Fez um bom primeiro tempo, né? E aí mais uma chegada do América Mineiro Grande defesa do Muralha E aí o Guazaga corta a bola Bom, final do primeiro tempo O Flamengo teve 45% de posse de bola 5 finalizações 0 escanteios 141 passes certos E nenhum cartão No primeiro tempo E já tivemos logo substituições de cara Que foi o Leandro Damião Que saiu pra entrada do Adrian E o Cafu Que entrou pra entrada do Berrio E os dois Segundo foi informado Sem tiro Entre os dois jogadores da base Aí o Flamengo Começa o segundo tempo E aí O Cafu Perde esse Esse gol aí De cara Acho que o Flamengo Poderia ter vencido demais, né? Ainda jogou boa parte Do segundo tempo Com um jogador a mais E infelizmente É... Acho que essa foi uma das poucas oportunidades Que... Que o Flamengo teve, né? E... O jogo realmente Como a galera comentou bastante aí Deu sono Aí mais um ataque do Flamengo O Everton Tenta chutar direto O goleiro defende facilmente Aí foi uma jogada do Adrian Tenta direto Belíssima finalização Mas o goleiro consegue fazer Uma... Uma grande defesa E o Adrian jogou muito bem O Adrian foi muito bem na partida Entrou no segundo tempo E jogou muito bem Acho que ele merece mais oportunidade E aí foi uma chegada do América Mineiro Mas a bola foi Foi longe Bizarra essa finalização aí E é isso Fim de jogo O Flamengo O Flamengo teve 52% de posse de bola 15 finalizações 5 escantei 373 passos certos Nenhum cartão É isso, galera Deixa aí nos comentários O que você achou Chapa no canto aí Vamos, Gabriel Se inscreva no canal